Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muito a Deus pela sua audiência, pela sua presença, desejar sempre toda sorte de benção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas, são perguntas que você telespectador envia para a gente e a gente está aqui para responder, seja ela teológica, seja ela pessoal, seja ela congregacional, independente da pergunta, mante e continue mandando que nós iremos aqui tentar respondê-las. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor na Igreja Batista Betânia, bacharel em teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia e também lidera o Ministério de Homens. Alisson Bezerra, seja bem-vindo Antenados na Geral. Bem-vindo, obrigado Pablo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse programa tão relevante, com o nosso auditório que nos acompanha. Ele também que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França, seja bem-vindo. Obrigado Pablo, é bom estar aqui mais uma vez, que seja um dia edificante para todos nós e para os nossos telespectadores também. Ele também que é pastor, músico, produtor e missionário, Rafael Satie. Que bom pastorzão, Pablo, é um prazer estar com vocês, todo mundo aqui, vai ser uma grande bênção poder esclarecer esses temas relevantes, como disse o nosso irmão aqui para todos nós. Ele que é pastor e teólogo, Max Cassin. Estamos aí mais uma vez, para a glória do Senhor aí, graças a Deus. Sempre é um prazer estar aqui reunindo com vocês aqui, participando desse debate aí. Com certeza vamos aí compartilhar um pouquinho da que a gente entende e aprendendo também muito mais, né? Maravilha então, vamos lá para a primeira pergunta do nosso telespectador. Inclusive quero já incentivar você aí, o telefone vai ficar debaixo da sua telinha. Anote, salve. Mande para a gente mensagem, mande um vídeo do WhatsApp, uma pergunta, um tema. Esse programa aqui é seu. Vamos lá, pastores, uma pergunta que chegou aqui de um telespectador. É certo viúvas e divorciadas terem vida sexual antes do casamento? Olha aí a dúvida. Será que é certo? Acho que o princípio é o mesmo, né, Flávio? É o mesmo. Eu estou supondo que essa viúva e essa divorciada vai casar, né? E aí, antes de casar... Ela está querendo antecipar os... Sim, acho que não, deve esperar o casamento, né? Deve esperar o casamento. Eu acho que vai ser um pouquinho de paciência, um pouquinho de paciência não faz mal para ninguém. É complicado, eu sei que é difícil, mas é bom tentar, pelo menos tentar. E nem só de sexo virar o homem também. Então, assim, acho que é uma coisa assim que não é um grande baú, né? Alguém aqui pensa diferente do pastor Flávio? Entendemos perfeitamente a ansiedade, pois ela já tinha uma vida sexual ativa antes. Isso aí. Mas eu prefiro ficar com essa posição de realmente ter que esperar o momento certo, o casamento. Alguns dias aí, né? Também concordo plenamente com os colegas que já colocaram. Está respondido, né? Pecado é pecado, meu irmão. Para casado, para solteiro. Eu não sei o que é melhor, o melhor aqui, entre aspas, né? Porque se ela já possuía, evidentemente tinha sido casada, né? Se estava na condição de viúva ou divorciada, tem a experiência sexual. Ou aquele que não tem e está querendo saber como é que é. Quem é que fica mais ansioso? Quem tem e já sabe como é que a banda toca ou aquele que quer saber como é que a coisa funciona? Eu acho que em ambos os casos é difícil, né? Então, minha irmã, é certo, viu? É certo... Perdão. É certo a pessoa esperar. Olha aí. É certo e esperar, viu? Esperem, faz direitinho, seguem o script. Vai lá. Vai ser bom, viu? Você vai praticar o domínio próprio. Vai ser uma bênção para a sua vida. Então, não pratique sexo antes do casamento. Pablo, antes de você passar para a segunda, é bom lembrar, na hora que você está terminando, eu lembrei disso. Jesus, ele não condena esse tipo de sentimento, de desejo, não. Tanto que ele falou, não só de pão vive o homem. O diabo, ele vem, ó, transforma essa realidade dura que você está vivendo agora, de ter que esperar e come logo pão. Mas, Jesus, ó, nem só de pão. Pão é bom, mas espera o meu tempo, o tempo de Deus, para realizar os propósitos de Deus na tua vida. Maravilha. Isso aí. Mais um aqui, ó. Vamos lá. O pastor da igreja realmente é uma autoridade espiritual na vida do cristão? Ih, você é polêmico. Eu é polêmico. Essa questão da autoridade espiritual, eu acho que todo crente é autoridade espiritual. Porque nós não temos autoridade própria, a nossa autoridade é delegada. A autoridade é Cristo. Nós só temos algo porque o Senhor assim nos dá. É como a lua, que não tem luz própria, mas ilumina toda noite. Mas é uma luz derivada do sol. Eu não creio nessa coisa da autoridade espiritual, da forma como é colocada. E eu creio que a origem disso tem num livro do Watchman Nee, que até escreveu algumas coisas legais. Mas eu acho que nesse livro ele perdeu a mão. E quem veio depois dele fez uma construção em cima do que ele falou. E aí vem essa estar de, ah, eu sou autoridade espiritual, você está debaixo da minha cobertura espiritual. E todas as outras maluquices que se inventaram a partir disso aí, tem origem lá no Watchman Nee. Eu sei que ele não queria, mas acabou criando um monstro. E que deu vazão a essas coisas todas que a gente vê por aí, das tais de autoridade espiritual e por aí afora. Eu acho que o pastor não é autoridade espiritual sobre a vida de ninguém. Espiritual não. Acho que o pastor é um mentor, é um conselheiro, é um guia, é um facilitador na vida cristã, é alguém que orienta, mas não autoridade. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque a teologia evangélica praticada hoje em dia, desde que ela abandonou a reforma protestante, ela não sabe para onde vai. E ela é perigosamente parecida com a igreja católica apostólica romana. Então, o pastor hoje assume a posição do padre na igreja católica. Se você pegar, por exemplo, o catecismo da minha esposa quando era criança, tinha uma pergunta assim, como é que Jesus habita em nós? Aí tem assim, Jesus habita em nós pelos padres. Quer dizer, o padre é o elo ligador, né? É o veículo que faz Cristo vir até você e está em você pelo padre. Quer dizer, isso, infelizmente, a gente vê vindo com uma outra roupagem, mas que no fundo é a mesma coisa, no mundo evangélico, né? Aí é o cara que tem o poder de ligar e desligar você, e se você sai da igreja dele, você está aí debaixo de maldição, porque saiu da cobertura espiritual. Isso está ligado a essa situação da autoridade espiritual. Então, pelo menos da forma como ela é veiculada, eu discordo totalmente dela. Até porque a autoridade espiritual não tem a ver com aquele que manda, mas é mais com aquele que serve. Na verdade, eu entendo o que o pastor Flávio disse, concordo em partes, não é que eu não discordo. Conforme ele falou, da forma como está sendo propagada essa questão da autoridade espiritual, é muito errado. Agora, que eu vejo a questão do pastor como uma autoridade, vamos dizer assim, não autoridade essa... De autoritarismo, da forma como está sendo conduzido. É, da forma como está sendo, não é dessa forma, mas como eu vejo ele como uma autoridade, mas a própria Bíblia, Paulo vai dizer, obedecer os vossos pastores, há uma responsabilidade muito maior sobre os pastores, e se for trazer para o nosso âmbito, assim, circular, para a gente ter um entendimento até melhor, de repente, de algo espiritual. Por exemplo, todos nós temos o poder de mandar prender alguém, como cidadão. Porém, nada melhor do que a polícia vir e prender. Nós não podemos prender, nós podemos dar até uma voz de prisão, como cidadão e tal, mas a polícia tem autoridade para que olhe. Não é questão de dizer, tipo assim, o pastor, conforme o pastor Flávio falou aqui, o pastor está acima do bem e do mal e tal. Não. Há um perigo também, pelo outro lado, de... Como é que eu vou dizer? De desmoralizar muito a figura do pastor. Conforme a gente conversou em outro debate, na Europa tem acontecido muito isso. Eles sabem que eles precisam de um pastor, mas eles não querem obedecer o pastor. Então, por exemplo, muitos pastores são pagos pela igreja, vamos dizer assim, não é que pagam pelo... Recebem da igreja um salário. São integrais. Integrais, isso aí, obrigado. E a igreja se sente na autoridade de fazer com ele o que ele quiser. Quer dizer, acaba desmoralizando a figura do pastor. Então, Max, eu concordo com você, mas eu acho que aí a questão está na palavra espiritual, porque o pastor seria uma autoridade eclesiástica. Sim, isso aí. Com ascensão do ponto de vista cultural, social, religioso, sobre outros. Mas essa questão do espiritual, eu acho que o problema está... Não é retirar a autoridade do pastor, mas é o acréscimo do espiritual que vem junto. Nós estamos sabendo aplicar de fato e de verdade. Essa etimologia está sendo interpretada de forma equivocada, na prática. Isso, isso, isso. E as pessoas hoje que têm autoridade, elas possuem poder. Só que elas exercem mais o poder do que a autoridade. A autoridade é diferente de poder. O poder, ele oprime, a autoridade, ela administra, ela edifica, ela coordena. Agora, o poder não, o poder viola. E a gente vê muito hoje os pastores, muitos pastores, infelizmente, usando mais poder do que a autoridade. Eu acredito nessa questão, desculpa, da questão da autoridade dentro de um âmbito organizacional. Para que seja organizado, necessita ter uma autoridade, alguém que delega funções, alguém que autorga autoridade a outros também. Eu acredito que essa figura, para o pastor, é uma figura excelente, uma pessoa excelente. Agora, a autoridade, ao longo do tempo, eu acredito também que seja nessa base, porque eu também li a obra do Altmanir, que todo mundo que fala de autoridade espiritual fala disso, todo mundo. E essa questão, eu acredito que chegou ao ponto de os pastores se empoderarem de pessoas. A ponto de dizer, cara, se você sair, você está fora da minha autoridade. Isso aí também eu não creio. Uma herança é a papal, né? É a infalibilidade a papal daquela coisa do domingo. Isso aí que o pastor Flávio estava falando e que eu concordo, entendeu? Essa questão desse autoritarismo, melhor dizendo que seria isso, entendeu? Mas para que assim, a questão da autoridade, a própria Bíblia fala que Jesus, quando ministrava, algumas pessoas diziam, poxa, ele ensina como quem tem autoridade. Então, quer dizer, ver na pessoa a autoridade, não é aquela coisa que é imposta. O que é autoridade espiritual? Vamos definir um pouquinho mais sobre exatamente esse termo. A autoridade espiritual, para que o nosso telespectador possa entender o que significa autoridade espiritual. A gente já entendeu aqui que não é o que manda, mas é o cara que tem autoridade, que ele vive o que prega, que ele fala com convicção, não apenas de uma boca para fora. Porque é importante o cara chegar ali na igreja e entender. Ele é autoridade espiritual por quê? Porque vive o que prega, por que eu tenho que ouvir aquele cara? Por que ele é autoridade espiritual? Aí, se a interpretação estiver errada, o cara vai achar que o pastor é um semideus. Nesse sentido, eu concordo. É um supercrite. Ele é um cara melhor do que eu. Que a autoridade vem na própria maturidade e experiência cristã. Isso aí, isso aí. O vivenciar Cristo, aí é que está, a autoridade está nisso. Porque Cristo era autoridade. Não porque você foi colocado num cargo e agora ele é autoridade espiritual. Porque ele foi a determinada posição, subiu numa escadinha de hierárquica, numa escadinha criada por homem. Enfim, mas assim, o negócio para mim começa ali, nessa história do Otman, do livro Autoridade Espiritual. E aí, quer dizer, o negócio ali já era complicado, detorparam, aí criaram variantes. Mas que, no fundo, no fundo, eu acho que quem se elege, se auto-intitula autoridade espiritual, é porque não é. É verdade. Porque quem é, não precisa dizer. Depois, que quem assim propaga, faz propaganda de si mesmo, é com esse objetivo que você está falando, de ter domínio e controle sobre as pessoas. Concordo plenamente. E o que mais tem é gente também querendo ser dominado e controlado. Porque, olha só, uma mão lava a outra. Porque tem muita gente. Porque tem muita gente. Se for um líder que ama, que respeita, que serve, não é tão bom. Não, não, não. Mas se for um cara que impõe. Pastor Flávio, são as famosas ovelhas que no final do culto te procuram e falam assim, pastor, o que eu tenho que fazer nessa situação? Ela já sabe. Só que ela está te perguntando para poder validar o que ela quer fazer. Exatamente, exatamente. Aqui lá no mundo, o sujeito tinha um astrólogo, tinha um, sei lá, uma cartomante, e na igreja ele quer um guru, que é alguém que dirige a vida dele. Por quê? Porque quando você atribui a outro as decisões da tua vida, você tira a responsabilidade de si mesmo. Porque se der errado, você coloca no outro a culpa. Então, o que mais tem é crente querendo uma cartilha, tipo, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Porque assim, o que acontece? Ele vivendo dentro daquele modelinho, daquele modelinho religioso, daquela jaulinha, onde ele mesmo se enjaurou propositalmente, porque ele tem medo de si mesmo e morre de medo da liberdade. Então, ele precisa se enjaurar numa gaiola religiosa, aonde ele vai, em tese, obedecer um que um outro diz, porque assim ele se exime da responsabilidade de tomar decisões. E esse é o espaço que a autoridade é do outro. Esse é o espaço que os caras da autoridade espiritual acharam para dominar a galera. E aí está uma lavando a mão da outra. Mas claro, é isso, uma lavando a outra. O Pablo, eu além de pastor, eu sou militar, né? Então, no militarismo existe uma frase assim, as palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta. O soldado, o cabo, eu no caso sou sargento, mas o soldado e o cabo, ele só vai me seguir não só por aquilo que eu falo, mas pelo exemplo que eu dou. Então, eles seguem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Então, volta naquilo que a gente já vem falando um bom tempo. Eu acho que a autoridade espiritual é isso. É alguém que vive a palavra, doa quem doer, custa o que custar e aquela pessoa vai identificando. Ali é um passo que eu posso seguir, é um exemplo. Então, respondendo aqui, o pastor da igreja realmente é autoridade espiritual na vida do cristão? Só é autoridade se ele viver o que prega. E essa autoridade não é mandar, não. Isso aí. É você ser um exemplo do outro. E aí você pode ser até um imitador, porque Paulo diz, para ser dos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, eu olho o comportamento daquela pessoa e vejo assim, Cristo está ali. Eu vou seguir por esse caminho que eu vou me dar bem. Mas não chegar para ele fazer dele meu guru. Você é a minha autoridade sobre mim, então me diz agora se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Isso é abrir mão da minha possibilidade de decidir a minha vida. Existe um outro lado da moeda também de pessoas que advogam não existir autoridade espiritual na forma mais genuína da palavra e da prática do que a autoridade espiritual, justamente para que ele não exerça, não absorva esse desafio de ser uma autoridade espiritual. Porque ele quer viver uma vida na graça barata, como diz o Caio Fábio, na graxa, na graxa de Deus. E aí ele quer viver de qualquer jeito. Não, não existe autoridade espiritual, ele não quer trabalhar essa ideia desse padrão para ele não viver aquilo ali. Então, ele foge dessa realidade e fica propagando esse discurso. Não, não existe autoridade espiritual. Então, aí, está respondida aí essa segunda pergunta. Nós vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas tem umas 10 perguntas aqui para responder ainda hoje, viu? Tem muito trabalho ainda hoje. Não sai daí. Tenados, volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral. Quero incentivar você a participar da nossa página no Facebook. Nesse momento, vá lá, liga seu Android, seu iPhone, visita a nossa página, curte, compartilha, que ali tem os recortes dos melhores momentos. Inclusive, temos um canal também no YouTube, onde colocamos ali toda a nossa programação. Visita nosso site, www.boasnovas.tv. Nós queremos alcançar sua casa, sua família, os quatro cantos da terra, como a palavra nos ensina. E, de por todo mundo, pregar o Evangelho. Pastores, mais uma pergunta aqui. Vamos lá, me ajuda aí. A Bíblia foi distorcida em sua construção histórica? Não, creio que não. Olha aí. Creio que não, porque na Bíblia você vê uma unidade, né? A Bíblia é escrita por mais ou menos umas 40 pessoas de diversos segmentos sociais e num período de mais ou menos 1.500 anos. E, no entanto, quando você olha para ela, você vê uma unidade. Você não vê contradição, né? Você não vê nada discrepante. As contradições são meramente aparentes e todas elas dá para explicar. Então, assim, eu vejo que a Bíblia é escrita por homens, falíveis, com todos os seus problemas e dificuldades, mas por inspiração divina. Deus não tira o elemento humano da Bíblia. O elemento humano está presente o tempo todo. Se Ele quisesse, Ele poderia mandar a Bíblia pronta do céu. Mas quem é que entenderia? Então, o elemento humano faz parte até para o nosso próprio entendimento. Quer dizer, são homens falando para homens debaixo da inspiração de Deus. E aí você vê a unidade dela, porque em 1.500 anos, você lê a Bíblia como um todo, como se, se você não tivesse aquela divisão toda, compra uma pessoa, né? Assim, então... A revelação é infalível, mas a tradução que pode ter algumas coisas. A tradução pode ter, porque... Não, mas é necessário, Pablo. A tradução, ela precisa ser adaptada conforme cada cultura. Você vê, por exemplo, quando Jesus diz assim, E qual o pai que o filho, lhe pedindo um ovo, lhe dará uma serpente? Dependendo de onde você estiver, a leitura é totalmente diferente. Por exemplo, aqui para nós no Brasil, talvez tenha pessoas que tenham asco com cobre, mas tem gente que se alimenta de cobre. Não seria uma troca tão ruim, proteína por proteína. Mas, por exemplo, se você vai para a África, seria algo extremamente bom você trocar um ovo para uma serpente, porque serpente lá, em muitos lugares, é uma iguaria. Então, você tem que botar uma nota de rodapé mostrando o contexto histórico. Mas, veja bem, se você for um judeu, a coisa tem outro peso, porque no judaísmo, cobra lá animal imundo. Então, você vê que você muda de povo, e o entendimento que você tem do texto, ele é totalmente diferente. Por isso que... O problema é esses aventureiros que querem traduzir a Bíblia e de forma... Não, mas aí gostou, aí quer puxar. Virou uma febrezinha hoje. Tipo a Bíblia Style, já viu? Já. É jogar bem baixo. Aquela ali foi demais. A Bíblia Style. O cara fala das cinco virgens, por exemplo. Aí usa até uma linguagem de chula. Aí pega de baixo. As cinco virgens que foram lá esperando o noivo. Ele falou que foram cinco rapazes que foram para uma festa rave, esperando cinco minas. Olha só, cara. Só que aí tem umas partes lá que ele pega mais pesado. Tem que pensar, fala que a gente é a vodka da caipirinha. Olha só, aí quer dizer que... Mas aí é outro problema. Aí é loucura demais. Na tentativa da contextualização, você corre o risco de empobrecer o texto bíblico. Com certeza. Banalizar. O cara feriu totalmente. E até, de alguma forma, fazer até heresia com o próprio texto. Porque você não pode, no intuito de contextualizar, mudar a verdade bíblica. Por exemplo, aí no século 3 e 4, aquela passagem de Mateus 28, que diz ir de porto do mundo, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquela época, no século 3 e 4, esse não era no Pai e do Filho e do Espírito Santo, nem em meu nome. Aí, depois que veio a tradução... Então, assim, a gente tem algumas traduções um pouco diferentes. Até o Marcião, né? O que foi conhecido como o primogênito de Satanás, o cara também misturou a Bíblia toda. Então, a revelação não é infalível. A revelação é de Deus. Agora, essas traduções... Só as traduções que pode, de repente, alguém querer arrumar alguma encrenca. Porque até para os historiadores, a Bíblia é vista como material histórico. Onde você pode tirar dali, extrair dali algumas coisas históricas. datas, localizações, momentos que, depois, a própria arqueologia cavando, vai achando e bate. Só, tipo assim, só mostra o que a Bíblia já vinha dizendo há muito tempo já. Então, eu acho que nessa questão da história mesmo, que o pastor Flávio falou, não altere nada. É a revelação, é... Qual é a dica boa de uma Bíblia saudável, uma Bíblia boa aí? Lá na igreja, a arara é uma... Ah, você diz a versão? É. Assim, a diversão, eu acho que é o meio da revista atualizada, é boa. Eu gosto da NVI também, que é muito boa. A NVI, eu gosto da Bíblia King James também. Sim, King James é mais tradicional, um negócio mais pesado. A NVI, o pessoal diz que eles trocam a justificação por aceitação, né? Eles tiraram os 80 e alguns versículos da NVI. Hã? Acho que eles tiraram os 80 e poucos versículos da NVI. Da NVI. É, uma tradução que eu gosto muito, para uma leitura devocional, minha, de toda manhã, é a Bíblia viva, que é uma linguagem bem próxima mesmo à questão do sentido original. Por exemplo, aquela parte lá de Jesus com Pedro, quando fala, Pedro, tu me amas? Aí ali ele deixa bem claro, Pedro, tu me amas como amigo? Ou tu me amas acima de todas as coisas? E aí Pedro responde, te amo como amigo. Então, deixa a coisa bem assim. A Bíblia viva é assim. A ara é muito boa. A ara também é boa. Agora, a corrigida, eu estava conversando isso até com um amigo lá da igreja, que aquele texto de Tiago I, diz, corrigida, tende por grande gozo cair em várias tentações. Se o cara entender literalmente o texto, ué, peraí, me alegrar quando caí na tentação? Só que a ara já fala diferente. Ela tende por grande alegria passar por várias provações. Então, tentação é provação e o cair é passar no original. Porque essa palavra é complicada. A tentação, ora, ela está no sentido de tentação, ora, ela está no sentido de provação. Eu gosto também da Bíblia de Jerusalém, que é um esforço conjunto de teólogos católicos e protestantes. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém. Eu acho que ela é melhor. Eu acho a Bíblia de Jerusalém muito boa. Se eu fosse sugerir uma Bíblia de estudo, eu sugeriria a Bíblia de estudo de Genebra. Eu acho que como a Bíblia de estudo, talvez a melhor delas. Para iniciante, a que você citou em primeiro lugar, a aplicação pessoal também é... A NVI é bom para o Novo Convertido também, que facilita a nova versão. Dependendo de algumas igrejas, também varia, como cultura de países. Quando eu vou pregar, por exemplo, em uma Assembleia de Deus, eu gosto de usar a Revista E Corrigida, na edição de 1995. Os termos são mais do imperativo, tipo sermiês, testemunhas. Mas eles gostam de ouvir essas coisas. Clama a mim e responder-se-lhe. Você tem que ler e depois traduzir para o português. Então aí, ó... O avivamento já chega só com esses termos. Então aí, essa pergunta aí foi uma dica aí de Bíblia, um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que é muito extenso, mas a Bíblia foi distorcida? A revelação não foi distorcida. Cremos que é a palavra de Deus, infalível, nossa regra de fé. Agora, tem uns aventureiros aí que estão tentando traduzir a Bíblia e que aí não é confiável. Mas o original mesmo é infalível. Pastores, em caso de adultério, pode ter casamento com outro parceiro? Aí o problema é, o que fez ou... Adulterou. O que cometeu o adultério? Pode casar de novo? Será? O que vocês acham? Eu penso que sim, porque esse texto é um texto complexo, Pablo, porque ele está lá, se eu não me engano, em Mateus 19, que Jesus falou que a exceção seria o adultério. Mas o interessante é o seguinte, porque esse mesmo texto, em Marcos, não tem exceção, nem o adultério, não tem exceção para a separação. O que eu entendo disso? Até alguns teólogos dizem que o texto de Mateus, como Mateus foi escrito para os judeus, foi incluído essa exceção do adultério por causa do judaísmo, e que não está lá em Marcos, que é o evangelho mais antigo e que é a base dos outros. Os filipos romanos. É, exato. Então, eu acho assim, que não tem exceção, o que não significa que não possa haver o divórcio, entendeu? Eu acho que em Mateus aparece a questão do adultério, que era por causa da segmentação do evangelho de Mateus para os judeus. Porque tem a questão do abandono, das serviços. Como é que você vai chegar para uma pessoa e dizer assim, um marido que arrebenta a mulher na pancada o dia todo, você diz, não, você fica com ele, porque afinal de contas ele é fiel. É claro, você que está tomando bordoada, é fácil falar isso. Então, assim, eu acho que o ideal de Deus, o ideal de Deus é que o casamento seja até que a morte os separe ou que haja o arrebatamento e vão os dois juntos. Mas, pela dureza do coração, o divórcio é necessário em tantos e em tantos casos. Agora, assim, eu sempre entendo ele como exceção, exceção mesmo à regra, né? Porque é o perigo da banalização. Principalmente no mundo que a gente vive, como já dizia Bauman, nesse, em um dos seus livros, o amor líquido, onde tudo se dilui, tudo se torna etéreo, tudo se pulveriza nesse mundo. E os relacionamentos são assim, então a pessoa já começa pensando no fim. Ah, se não der certo, eu separo. E aí, isso, de certa forma, dilui a tua força moral de tentar fazer com que o casamento dê certo, né? E aí, quer dizer, você tem, corre o perigo de dizer assim, não, há a possibilidade do divórcio, há. Mas significa que em todo e qualquer caso, de qualquer maneira, não, claro que não. Eu acho que isso deve ser sempre a última alternativa, mas a gente não pode excluí-la. A pessoa tem direito, então, uma segunda chance, mas tem que ser bem analisado para não cair nesse erro, né? Da banalização do casamento, que, né, Alisson, é um projeto de Deus de casamento. Eu acho que o divórcio, ele tem que chegar, ele só é válido, né? Não que não possa acontecer em outros casos. Quando há risco de vida. E aí entra o que a gente falou antes aqui da autoridade espiritual. Na essência, de alguém estar acompanhando um casal que está doente, está passando por uma crise. E aí cabe a nós estarmos ali acompanhando, orientando, para que eles possam lutar até o fim por uma restauração. Porque aí cai na banalização que o pastor Flávio... Mas, às vezes, até no começo, veja, pastor, por exemplo, aqui no nosso caso, na nossa litigação, você pode haver até anulação do casamento no caso do erro com relação à pessoa. Por exemplo, uma mulher que casa com um sujeito que é um assassino, ela não sabia. Um cara que já foi condenado, tem um monte de crime, mas não conhecia esse fato. Pode anular o casamento. Veja bem, como é que ficaria o caso da impotência coente, né? Digamos assim, aqueles irmãos que casaram e não houve relação sexual nenhuma, ela ainda dizia assim, não, ele nunca chega perto de mim, ele é homem de Deus. E aí descobre que o cara é impotente. Mas é impotente mesmo. Sim. E se ela casa com um sujeito que ele é o XXY, que é assim, ou a gente é XX e a mulher é o XY, mas isso é uma anomalia genética. O XXY, que é raríssimo, mas pode acontecer, é um homem assexuado. Ele não é homossexual, não é bissexual. Ele não tem desejo sexual nenhum. Não, isso não tem dom para casar. Não, mas que ele casa. De repente ele casou, porque ele não deveria. Mas vamos supor que por uma questão social ele precisasse até casar. Apareceu uma corajosa, ele casou. E agora essa mulher descobre que nunca vai ter uma relação sexual com ele. Nunca. É impossível. Porque ele não tem a menor atração do ponto de vista sexual. O que ela faz? Não se divorcia? Você vai dizer assim, ah, não, mas não é caso de adulterio. Até porque esse nunca vai adulterar. Esse nunca vai adulterar. Então você vai dizer, espera assim, você vai ter que agora ficar casada com ele a vida todinha, sem nunca ter que experimentar aquilo que você esperou a vida toda. Ei, prova. Como é que você vai fazer? Então você está vendo como é que a gente não pode ser extremamente rígido nessa questão? Agora, num casal cristão, esse eu não pode separar. Porque se o cara é cristão, ele vai se submeter a Deus, ele vai buscar a humildade, ele vai buscar o amor. Ele não vai ter dureza do coração. Um casal cristão, para mim, assim, pessoalmente, não apoia o casamento. Se o cara é cristão, tem casos e casos. A gente enche a boca para falar, de vez em quando a gente usa, se tornou muitas vezes um jargão, a Bíblia é a nossa regra de fé. Então eu uso muito essa questão, essa colocação, para você ter uma base. A partir dali você vai caminhando, você tem uma base. Porque se você não tiver uma base, qualquer coisa vale. Vamos partir daqui. Isso aqui é o que Cristo disse. Vamos tentar caminhar a partir dessa linha de pensamento de Cristo. Ah, não, eu estou tendo muita dificuldade, meu coração é muito duro, não estou conseguindo lidar com a situação. Aí é uma outra forma de lidar com a situação. Exatamente. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Podemos perder a autoridade? Falando de autoridade, né? Pode perder essa autoridade? Aí essa autoridade aí, no caso, é a autoridade espiritual, sem ser a autoridade como líder de igreja, deve ser. É, ele perde a autoridade. Hoje eu sou referência, posso ser... Uma vez que você deixa de fazer aquilo que você falou. E a Bíblia é baseada nesse quesito de que autoridade é simplesmente praticar aquilo que fala. Então, uma vez que você deixa de praticar... E aí perde até mesmo espiritualmente mesmo. A questão do âmbito espiritual mesmo. É, você vê pessoas que são exemplos, de repente tropeçam aí, amam o pecado. A Bíblia fala... Acabou, ninguém quer mais seguir o cara. A própria Bíblia... Tem vários casos aí de cristãos, né, pastores? Sim. Que eram homens referentes do meio evangélico. Não, e a própria Bíblia fala... Ninguém... Tem gente que hoje critica, fala mal, chama de demônio, porque o cara perdeu aquilo que... Olha, tem dois exemplos na Bíblia Sagrada que fala disso, de pessoas que não tinham autoridade espiritual ou que perderam autoridade espiritual. Uma foi o filho de Cerva lá, que tomou uma coça lá do cara que estava lá endemoniado. E o outro, os próprios discípulos, que ficaram lá orando lá pelo jovem lunático lá e não aconteceu nada. E aí depois que Jesus chegou, deu a palavra e foi liberto, perguntou para eles, o que a gente fez de errado? Por que o negócio não aconteceu? E é interessante, os próprios fariseus. Sim. Os próprios fariseus, eles foram comparados... Ah, esse, Jesus fala como quem tem autoridade, eles estavam comparando Jesus com os fariseus. Jesus, por que perdeu a autoridade? Porque Jesus lá em Mateus falou, ó, vocês são hipócritas. E por que que eles são hipócritas? Não é porque eles não querem fazer o que não estão sentindo. A gente tem maneira de falar, ah, isso é hipocrisia, eu não vou apertar a mão dele porque eu não sinto vontade de apertar a mão dele. Não é isso que é hipocrisia. Hipocrisia é você deixar de fazer aquilo que você crer ser verdade. Então, Jesus, vocês são hipócritas porque vocês falam que amam, mas não amam a prostituta, o publicano. Então, eu posso não ter amores por esse irmão ou aquele irmão que está aqui do meu lado em termos de sentimento. Mas se eu pratico, eu exerço, isso vai fazer com que eu não perca a minha autoridade espiritual. Uma vez eu preguei isso lá na igreja, falei do gostar e do amar, que são duas coisas diferentes. Tu não é obrigado a gostar da pessoa, mas amar, o amor é uma decisão. É uma atitude. Então, às vezes, o cara está me fazendo mal, eu não gosto dele porque o cara me ofende, me fere. Não gosto, mas eu o amo, eu não quero o mal dele, eu desejo o bem dele. Então, essa aí fica a última pergunta desse bloco. Pode sim perder a autoridade espiritual, então vigie, guarda sua vida, ore, vigie, é o que Jesus nos ensina. Vamos para um break, mais um Antenados. Volta, já, já. Antenados na Geral, de volta para o terceiro bloco, sempre incentivando você a participar conosco. Lembrando que o telefone passa debaixo da sua telinha. Anote, salve, mandando mensagens, mandando vídeos no WhatsApp. Queremos a sua participação, inclusive hoje o Antenados na Geral é para isso, é para responder a sua participação. Então, indique seus amigos na sua faculdade teológica, na sua igreja, traga as perguntas da sua casa, as dúvidas do seu coração, que nós queremos aqui ajudá-lo a interpretar a Bíblia e a ser um cristão autêntico. Pastores, mais uma pergunta aqui de um telespectador nosso, que diz assim, como sei quando é a voz de Deus falando comigo e não a minha mente? Como é que a gente pode ser nisso? Será que é complicado? Será que, porque às vezes acontece, o cara é isso que eu te digo, mas é a vontade dele, e não a de Deus. O cara está falando aquilo que ele deseja e não aquilo que Deus está falando. Como é que a pessoa pode ser nisso? Será que é Deus? Será que é a minha mente? Será que é a minha vontade? Só buscando o próprio Deus. Ele está dizendo, desculpa, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo a mesma voz que Samuel ouviu? Porque eu acredito que Deus fale dessa forma também. Eu acredito sim que Deus, ele tem uma voz, um som, tem timbre. Se ele quiser falar, ele fala da mura, fala de quem quiser. Sim, agora, existem outras formas de Deus falar também. Então, assim, e Deus usa muito a nossa mente, entendeu? Deus usa muito essa questão da gente entender os códigos dele, as linguagens que ele usa, entendeu? O próprio Elias, o profeta Elias, tentou ouvir Deus e ver Deus e sentir Deus em diversos aspectos. Barulho, fogo, ciclone, tornado e ouvindo uma brisa. Então, assim, precisa entender qual é, de fato, essa voz que esse telespectador está perguntando. Se é a voz literal de Deus? Porque eu nunca ouvi essa voz literal. Eu nunca ouvi essa voz. Eu senti, entendeu? Eu vi em coisas. Eu nunca ouvi essa voz. Esse texto citado de Samuel, como até o pastor Flávio falou, é para que o ser humano entendesse. Para que Deus se vale de seres humanos? Para que a gente entenda a linguagem através da nossa linguagem, de ser humano. Mas ele falou ali, ah, ele ouviu a voz de Deus. Pô, será que Samuel ali não teve uma percepção no seu entendimento? Deus não se valeu do seu entendimento? É porque no texto, não, ele ouviu a voz de Deus. Eu também não estou falando que não foi. De uma coisa eu tenho certeza. Mas eu creio que no entendimento ali de Samuel, ele... Sentiu algo. É. Se o que eu ouvi não bater com o que está escrito, eu tenho certeza que não é Deus. Essa é uma maneira, por exclusão. Exatamente. Até o próprio Hebreus, né? Os Hebreus, ele disse que nos últimos dias, Deus falaria por meio do seu filho. Então, assim, acho que se você quer ouvir a voz de Deus, tudo que você está ouvindo, sentindo, percebendo, tem que passar pelo crivo do filho. Tem que ver se concorda com o filho, com aquilo que o filho falou. O filho é mental, deve estar ligado, deve ser assim, estou conjecturando. Ele está orando e parece que dentro da mente dele forma uma voz. Ele está dizendo assim, será que é Deus falando comigo ou se isso é a voz dos meus próprios pensamentos? E aqui é muito complicado você saber porque é subjetivo. Eu acho que podem ser as duas coisas. Porque até quando você vê Deus falando na Bíblia, por exemplo, Deus falou com Samuel, quando Samuel era criança. Samuel não discerniu que era a voz de Deus. Deus achou que era ele chamando. Em outra ocasião, você vai ver Jesus dizendo, Salvo, Salvo, por que me persegues? E ele diz imediatamente, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, você vê que é o mesmo Deus falando, mas de uma forma talvez com mais ou menos intensidade, de maneira que a própria pessoa não discerniu. Eu acho que existem casos que Deus fala de forma tão clara que você não tem dúvida que foi ele que falou. E existem outros casos, que pode ser essa do ouvinte, do telespectador, que ele fica em dúvida, porque ele ouve uma voz na mente dele, será que é Deus falando ou será que é produto da minha própria mente? E realmente isso é difícil. Olha, nessas horas, eu me lembro do conselho do padre de Piotrini, ele dizia assim, meu filho, na dúvida, reze. No nosso caso, ore. Na dúvida, ore. Ora, peço do discernimento, que isso foi o Damiro, vai demonstrar. Eu sei, porque eu já tive essa experiência de estar passando por um momento, assim, de muita dificuldade na vida, e eu ouvi na minha mente uma voz dizer, vá a 1 Coríntios 10, 13. Isso aí. O interessante é que eu não sabia o que tinha em 1 Coríntios 10, 13, para dizer assim, ah, isso foi um produto da minha mente, eu lembrei do versículo. Não, eu não sabia o que tinha lá, e eu precisei parar e ler o que estava escrito. Então, essa foi uma vez, assim, de uma coisa, assim, muito clara. Houveram poucas vezes assim, mas outros casos, assim, de ficar meio confuso. E, em realidade, eu não me deixo impressionar por isso. Eu acho que o caminho é o que disse o padre Pio. Ora. Ora. E eu vejo que a profecia tem alguns propósitos, né? Que é a consolação, a exortação, a edificação. Falando dessa experiência do pastor Flávio, eu lembrei até da conversão de Agostinho, que ele estava lá e ouviu uma voz também, dizendo, Tome, leia. Tome, leia. Tome, leia, como se fosse uma voz de criança, quer dizer, toma e leia. Romanos 14, 13, ou é 13, 14? 13, 14, né? Que fala para não levar mais a vida de Cristo. Aquela vida devassa que ele levava, que era o problema dele. E o texto falava justamente aquilo. O texto falava justamente aquilo. E dele abrir, e quer dizer, e aí ele ouve aquela voz, como uma voz de criança, quer dizer, Deus falando, né? O problema não é ouvir a voz, é como a gente está regando o nosso coração. Porque, não estou dizendo que é esse ouvinte, esse telespectador que fez a pergunta, mas geralmente as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, como é que eu sei que Deus fala comigo, são pessoas que não têm uma vida, uma devocional através da Bíblia. Não têm. Ou seja, são pessoas que estão indo muito em eventos, em reuniões, em vigílias, em lugares de profecia, mas não têm um contato com a Bíblia. A fé, a fé, a nossa fé, ela é revelada, como aconteceu com o pastor Flávio. Ah, ele ouviu uma voz, mas alguém, tanto que a voz o conduziu para a Bíblia. Sempre esse propósito. Sempre para a Bíblia. Conduzir para Deus. Pode acontecer experiências diferentes dessas? Sim, raras. A fé, tanto, ela é revelada. Agora, ela precisa ser aferida pela revelação maior que a Bíblia. Pronto, olha aí. Então, a voz de Deus vai confirmar com a palavra, vai te conduzir a Deus. Aí sim, a voz de Deus, viu? Porque, às vezes, o cara pede uma confirmação. Ah, Senhor, me confirma sobre esse emprego, sobre essa mulher, sobre essa compra. Só que ele cria a confirmação. Ele cria a própria situação. Cria a própria situação, a resposta. Ele é o Deus da própria consciência. Se Deus não falar agora... Se Deus não falar agora... Se Deus não falar agora... Se a palavra entrar de Deus, se não entrar na... Ele que criou... Eu congreguei com alguns líderes que chegavam e falavam assim, não, nós vamos fazer isso. Mas, pastor, a gente não orou. Vamos orar. Não, vamos orar então. Eu orava, amém. Não, foi isso mesmo. Deus falou, eu vou fazer isso mesmo. Na mesma hora, gente. Nem para a oração chegar no céu. Ô, Pablo, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. O Lutero disse assim... Eu não quero anjos. Eu não quero anjos. Eu não quero revelação. Eu não quero profecia. Basta a Bíblia. Ele não estava negando nenhuma dessas coisas. Mas ele estava dizendo o seguinte... Você tinha uma preferência. A centralidade está na Bíblia. O que vier é adendo. Se Deus quiser mandar um anjo com uma placa dizendo faça isso ou faça aquilo, Deus é poderoso para mandar até um milhão de anjos. Mas, assim, ele já nos orientou pela palavra. Eu acho que ali é o suficiente. O que vier é só uma cresce. Agora, quem anda nessas modas aí, como disse o pastor, vamos lá na Irmã Doaquinha, que a Irmã Doaquinha revela tudo. Não, hoje é consagração lá na Irmã Joaninha. Não sei porque é sempre no diminutivo. É lá na Joaninha. Aí, quer dizer, um vai lá, ouve um troço aqui, ouve outro, daqui a pouco ele está pegando o bicho de tudo quanto é lado, já não sabe mais onde está. Aí fica confuso mesmo. E tem gente que enlouquece. Então, fica aí na palavra, porque eu acho que a revelação vai vir por ali. Ô, Pablo, e o grande perigo disso tudo, isso aqui é muito sério. Eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo disso. Baseado até em reis lá, naquela experiência de Acabe com o profeta Micaías, a gente vê ali algo muito perigoso. É uma tese de observar. Eu observo que essas pessoas que são visitadas ou procuradas por falsos profetas para receber revelação, são pessoas, na maioria das vezes, que não têm essa devocional com a Bíblia. Por quê? Eu observo que quem tem essa devocional com a Bíblia, o espírito de mentira que está revelado lá no texto, ele não procura esse tipo de gente. Ele procura o tipo de gente que não tem contato com a Bíblia. Foi o que aconteceu com a Acabe, alguém que não era piedoso e se valeu de 400 profetas, falsos profetas, para receber uma revelação. Ou seja, para ir ao encontro do seu desejo, do desejo do coração dele. Então, o texto diz que Deus perguntou, quem vai enganar a Acabe? A Bíblia diz que se apresenta um espírito mentiroso e diz, eu vou enganar. E Deus permite. Aí alguém, pô, como é que Deus permite um espírito de mentira se apresentar diante do trono e Deus ainda autorizar o espírito tomar a boca dos 400 profetas? É simples. Para disciplinar quem se presta essa porcaria de serviço, de entregar qualquer profecia que não tenha nada a ver com a Bíblia e o povo que quer ouvir. E Deus vai se valer dessa circunstância para poder, talvez, tratar aquele coração que não é um coração voltado para uma devocional com Deus, através da revelação maior que é a Bíblia. Interessante, né? Tem Deus, tem a mente e também tem os espíritos malignos que se aproveitam do... Com certeza. Com certeza. Dentro dessa brecha que muitos se abriram, muitos abriram, até mesmo os jovens, mais os jovens, que é a brecha da preguiça, né? A galera não está lendo, a galera não está buscando material, não está estudando. Poucas pessoas correm atrás de um seminário de ler a palavra, até mesmo devocionar o diário ali, que mesmo sendo básico, sem aquela profundidade, você já está sendo alimentado por algo, entendeu? Ou seja, você já está ouvindo a voz de Deus diariamente, né? Então, essa preguiça, essa falta de busca, falta de desejo, aquela ausência do texto de conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, que tem gerado esses resultados. Olha, tem mais uma pergunta aqui. O que significa os 144 mil que o livro do Apocalipse fala? Olha aí. Mas essa resposta vai ser para o quarto e último bloco. para você não sair e ficar ligadinho aí, tá? Tenados, volta já, já. Tenados, na geral, está de volta para o quarto e último bloco, sempre nesse som muitíssimo animador para abençoar a sua vida. Esse é o espírito da Boas Novas, o espírito alegre, feliz, para cima, sempre crendo na esperança do por vir, Cristo é a nossa esperança. Então, temos que esperar feliz, né? De pé, alegre, porque quando o nosso coração está em Deus, não há tempo para tristeza. Eu sempre digo isso, que a paz, quando a gente desfruta da paz de Deus, a gente não quer nada que venha tirar a nossa paz. A paz, ela previne o mal, né? Porque você vê, se alguma coisa vai arrancar a sua paz, você já, que essa paz é tão preciosa, é tão maravilhosa, que qualquer coisa que vai tirá-la de você, a gente afasta. E isso nos torna santo. Então, vida com Deus é vida santa. Vamos lá, pastores. Essa aí é, essa pergunta é um pouco escatológica mesmo. É lá em Apocalipse. O que significa os 144 mil que o livro do Apocalipse fala? Esses 144 mil que serão salvos? É literal? É das 12 tribos? 12 vezes 12 que dá? Ela está dizendo. Não, mas não diz que é 12 vezes 12. O texto... Não, assim, o texto diz que são todas as tribos. Isso aí já é uma crescita. Acho que é lá no 7, né? Que diz que são 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse todo é grande. Esse todo, mas não diz que é 12 mil de cada uma. Até porque é complicado, porque você multiplica 12 por 12, mas lembrando que as tribos mudaram. Que entrou José e os filhos de José e Efraim e Manassés no lugar da própria tribo dele. Então, quer dizer, é complicado essa história das tribos. Eu penso o seguinte, que isso é mais simbólico. A gente tem que lembrar que a literatura apocalíptica, ela é feita sempre num momento de grande perseguição e que a igreja tende a se esfriar na fé. A literatura apocalíptica, ela não começa com o apocalipse de João. A literatura apocalíptica começa já com os judeus. E esse foi o problema, porque quando Jesus veio, eles tinham a literatura apocalíptica dele que o Messias seria aquele que os libertaria do julgo. Porque primeiro que eles estavam no julgo de Antioquia e Epifânio, para depois passar para o julgo romano. Então, quer dizer, depois a tradição apocalíptica, ela continua com diversos outros, como o apocalipse de Pedro, que é um livro apócrifo, né? Então, há alguns adendos lá atrás, a Daniel, o livro de Enoque. Eu acho que a literatura apocalíptica, ela dizia muito para aquelas pessoas daquele momento. É, o contexto juntar, tem que fazer a leitura. Porque João, por exemplo, tomando o apocalipse de João, João escreve para aqueles que estavam dentro dele. Ele não escreveu para a gente que está aqui nas boas novas. A literatura dele nos alcançou, mas ele escreve para o leitor dele naquela época. Então, a coisa que ele dizia, tipo essa dos 144 mil, deveria fazer muito sentido para os seus leitores originais, e não para a gente. Então, será que esses 144 mil é um número simbólico? Será que tem a ver com a universalidade dos cristãos? Porque ele está falando de salvação. Pode ser. 144 mil serão salvos, mas esse número não é literal. Não, não é literal. Na verdade, é de todos os cristãos. Não é literal como a questão dos mil anos, que é pedra de tropeço na interpretação escatológica. Você interpreta os mil anos como mil anos literais, ou como um período de tempo. Aí depende. Se você é milenista, você entende que o milênio já começou. Se você é pós-milenista, que o milênio ainda começará. Aí, se você é pré-milenista, vai ser um reino literal de mil anos. Então, quer dizer, porque esse mil aí na Bíblia, ele tanto pode ser interpretado literalmente ou não. Agora, o 12, é interessante, né? Você vê que tem 12 tribos, tem 12 apostas. A gente não cria numa numerologia, mas o número na Bíblia tem uns significados. Tem, tem. Eu acredito na numerologia. É que, às vezes, o cara também idolatra a numerolatria, né? Vira uma... Cabala. Idolatria. Aí vira a cabala. Mas a presença da cabala judaica... Porque João escreve, dos mais de 400 versículos do Apocalipse, mais da metade deles tem relação direta com o Velho Testamento. Sim. Então, havia, sim, na cultura judaica a presença pela cabala, da astrologia, né? Você vê quantas vezes que ele vai falar de estrelas e de tantas outras coisas. Dragão. Dragão. Vamos para mais uma perguntinha. Isso está também na mitologia. Entendemos aqui, né, pastor? Acho que é um número simbólico, representado aí pelos salvos. Qual a relação entre fornicação e ato sexual antes do casamento? Qual é a diferença? Tem diferença? Para mim, é a mesma coisa. A fornicação, acho que tem romanos que falam sobre isso, né? Não sei se é em Roma, agora não lembrei, não lembro o lugar, mas a fornica. Era o arco. Era um arco onde as prostitutas ficavam ali. A palavra do latim vem de fornice. Por quê? Porque na Roma daquele período, as mulheres, você sabe que mulher, no mundo antigo, e infelizmente, ainda hoje parte do mundo, mulher é um ser de segunda categoria, né? Para o judeu, era mais importante ter um bom camelo do que uma boa mulher. Então, a mulher, no período romano, ela não poderia chegar no fornice, que era esse arco. As portas eram em forma de arco. A mulher, ela tinha que ficar dali para dentro da casa. As mulheres, digamos assim, de boa índole. Já as prostitutas, elas ficavam justamente aonde? No arco, se exibindo, na fórnice. E daí vem a palavra fornicação, que é uma transliteração do grego porneia, que tem um sentido amplíssimo. Então, essa história de fornicação é complicada também, por causa da influência do latim e do grego. Então, portanto que nas Bíblias, eu acho que só na Almeida Revista e Corrigida, que falam uma vez só, usa essa palavra fornicação. Ela é substituída por prostituição, que é porneia num sentido amplo, não do sexo pago. Prostituição aqui, isso, imoralidade, no sentido da imoralidade. Eu tenho três minutinhos, mas entendi, Flávio. Então, sexo antes do casamento pode ser considerado uma prostituição. Tudo que é imoralidade é considerado porneia, imoralidade, exatamente. Sexo é no casamento. Você que está nessa prática de sexo antes do casamento, você está em fornicação, pronto. Está definido. Vamos lá, tem mais duas aqui em três minutos. Vamos lá. O conceito de tatuagem, ser pecado, pode mudar de acordo com a denominação? O que vocês acham? Olha aí. O Vax é tatuado aqui no braço. Está em pecado, Max? Está em pecado. Diz aí, o que você acha sobre o conceito de tatuagem? Pode mudar? É pecado? Não é pecado? A questão do pecado, a questão da tatuagem, não é nem pela pessoa fazer a tatuagem, é pelo que possa afetar o outro. Pela consciência do próximo. Pela consciência do próximo. Tem gente que nem todo mundo está preparado para receber a revelação. Nem todo mundo está preparado para receber uma verdade, para ouvir uma verdade. Então, tem algumas pessoas que, por exemplo, se escandalizam, de repente, com a tatuagem, mas se escandalizam com outra coisa. Tem gente que vai se escandalizar com você bebendo uma Coca-Cola. Tem outras que vão se escandalizar com você bebendo um copo de vinho. Mas se o cara falar mal da Coca-Cola, me escandaliza. Vai lá, vai lá. Eu acho que, independente de lugar e de denominação, eu acho que a ideia é o pecado. Se é ou se não é, eu acredito que não seja. Dredd é pecado? Dredd. Já sofri, cara. Tu sofre? Tu sofre com isso? Já sofri, cara. Já fui numa igreja pregar e o pastor lá disse que eu estava sentado na frente. Eu sempre conto com onde eu vou. Porque eu sempre falo muito sobre essa questão de diversidade, né? A galera acha que não. Tem gente que acha que eu sou tudo menos pastor. E nessa igreja aí, o pastor falou, ó, Deus me falou que o pregador está chegando, vamos orar para que o mar possa se abrir. E eu já estava sentado ali, velho. Não sei se foi Baal, se foi a Ceará, não sei qual foi o Deus que falou. Mas eu já era o pregador, já estava ali. Tem muitas dessas histórias loucas aí. O Dredd hoje em dia está bem tranquilo. Mais a 6 do quadro. Sim, sim, está assim. É, porque antigamente era mais... Mas quanta coisa que já foi pecado. O rádio já foi pecado. A guitarra já foi pecado. A bateria já foi pecado. E já foi pecado. Agora, por que a tatuagem é pecado? Eu queria saber, eu não entendo. Eu sabe que eu acho que a gente se preocupa muito com a coisa e não o porquê. Pode ser que seja pecado em alguns casos, dependendo da motivação pela qual a pessoa faz a tatuagem. Isso aí, o ponto é esse. Entendeu? Mas ela em si, por si só, não vejo por que seria pecado. É, porque se o cara se machucar na... Ficar com a marca da moto caindo no chão, está tatuado. Diz que Jesus fez a tatuagem na perna, né? Na perna. Rei dos reis. Olha aí. Pastor, eu quero mais uma vez agradecer muito a presença de vocês. Hoje o papo foi muito edificante. Tratamos aí de perguntas que o nosso telespectador nos enviou. Espero que você aí na sua casa tenha sido também muito abençoado e respondido. Lembrando que você pode mandar para o próximo programa também mais perguntas. Então, mande, participe. Queremos que te abençoar muitíssimo. Queremos que você saia daqui abençoado pela palavra e pela edificação dos pastores. Deus abençoe. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.